O que é o Estatuto Orgânico da Polícia? O que é o Estatuto Orgânico da Polícia? O que é o Estatuto Orgânico da Polícia? A Polícia Judiciária entra em vigor a partir de junho. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Iza Amado Vais. Foi durante a abertura de uma nova formação para os agentes no quadro da transição da Polícia de Investigação Criminal PIC para a Polícia Judiciária. O que é o Estatuto Orgânico? A transição conta com o apoio do Ministério Português da Justiça e do Instituto Camões. Os agentes estão a ser submetidos a várias ações de capacitação. Esta segunda-feira iniciou mais uma desta feita sobre crimes contra pessoas. Trata-se de uma formação de grande importância, tendo em conta a situação da criminalidade que se registra e particularmente contra as pessoas. Estamos a falar de homicídios, abusos de menores, abusos de adultos, violência doméstica, que são crimes que vêm afetando a nossa sociedade e é preciso que os nossos agentes estejam devidamente capacitados. A ação de uma semana está a ser ministrada pelo Inspetor-chefe da Polícia Judiciária Portuguesa, Alcides Rainho. Podemos dar essa noção de como se estar para um cenário de um tipo de crime destes, de que tipo de vestígios é que nós podemos recolher e devemos recolher, para depois podemos consolidar fortemente a prova para podermos levar e entregar ao juiz para ele poder decidir em conformidade com a prova apresentada. Para ser um objetivo de fim, que é deter e acusar naturalmente e culpabilizar os autores. Para além dos agentes, tomam parte na formação procuradores do Ministério Público e Médicos. A cooperação portuguesa entregou esta segunda-feira à Polícia de Investigação Criminal aparelhos de comunicação. Os equipamentos integram um pacote de ajuda no quadro do processo de transição da PIC à Polícia Judiciária. São aparelhos que facilitam que as unidades de polícia colocadas no terreno possam facilmente interagir junto com a sua cadeia de comando e descendo uma cobertura dessas mesmas transmissões rádio completa na ilha de São Tomé e na ilha de Príncipe e, sendo possível, comunicar também que São Tomé para o Príncipe. É um trabalho que é muito significativo e apraz-nos confirmar que, de facto, o mesmo está nesse aspecto concluído, o que permitirá às autoridades de São Tomé de Poder desenvolver com ainda mais capacidades o trabalho que, forças a mente, terão pela frente. Esses equipamentos servirão seguramente para a melhoria da capacidade e também para que, nesse processo de prevenção e combate à criminalidade, se consiga atingir os objetivos localizados. Só temos aqui a agradecer a cooperação portuguesa mais uma vez e desejar aos funcionários e agentes da Polícia de Investigação Criminal que façam bom uso desses equipamentos. A entrega aconteceu nas instalações da ainda Polícia de Investigação Criminal, infraestrutura que está a ser reabilitada para albergar a Polícia Judiciária. A Polícia de Investigação Criminal apreendeu vários objetos furtados. A operação da PIC terminou também com a detenção de três alegados assaltados. Tivemos conhecimento de vários assaltos na cidade e ao redor da cidade, em que o milhão do tipo legal era partir na para-brisa da parte da janela do carro e introducimos lá dentro e tirar alguns objetos como carteira, rádios, etc., telemóveis e mais objetos. E nós começamos a tomar medidas, algumas medidas, e culminou com a pressão efetivamente de treze indivíduos que estão cá conosco. Já residentes, recursos estão fora, se alguns cidadãos que identificaram alguns objetos que lhes pertencem, possam ver a Polícia de Investigação Criminal, pedir para poder ver, certificar se é mesmo o seu objeto. E, se for o seu objeto, pode levar mediante o termo de entrega. Hector, da instituição deixou um apelo à população. Se tiver a deixar alguma viatura, verificar se a viatura está bem trancada, se deixou alguma porta aberta da viatura, avisar, por exemplo, alguém que está perto da viatura, olha, eu dou um passo a essa loja, mas olha, essa viatura é minha, para poder ver se podemos apanhar todo esse humilhante. Fica o apelo do diretor da PIC. A Carta da Política Educativa 2018-2022 está a ser atualizada. Um ateliê para sua validação arrancou esta segunda-feira no Centro de Informação Brasil-São Tomé e Penso. Nós estabelecemos uma Carta Política em 2012 para 10 anos, isto é, até 2022. Tendo em conta a evolução política, econômica, social, também alguns aspectos culturais do país, há uma necessidade de nós fazermos a sua atualização, definindo algumas ações, definindo alguns indicadores, porque isso é muito importante. A Carta Política em si mesma é um instrumento, um instrumento que permite evitar a continuidade, a continuidade, muitas vezes, das políticas públicas, no domínio da educação, e achamos que esse trabalho é muito importante. E não só a sua atualização, como também o plano de ação que nós vamos estabelecer até 2022. A diretora-geral do planeamento explica a importância dessa atualização. No nível dos diferentes níveis de ensino, há novas prioridades, novas políticas definidas. No caso do pré-escolar, foram definidos dois anos obrigatórios para todas as crianças no ensino pré-escolar. No ensino básico, há uma obrigatoriedade e alargamento de seis anos para os novos anos. Entra na primeira classe e... São os nove anos que ela deverá fazer, que será obrigatório para todas as crianças no ensino pré-escolar. Neste primeiro dia do trabalho, foram apresentados e discutidos os objetivos estratégicos, missão e ações prioritárias em diferentes níveis de ensino no país. O Tribunal de Contas está a proceder à auditoria na gestão dos tribunais judiciais. A informação foi revelada pela Ministra da Justiça numa recente entrevista aos órgãos de comunicação social. Elisamado Vaz afirmou ainda que o sistema judicial está em crise. Para... E para qualquer cidadão atento, o sistema judiciário está em crise. O sistema funciona com muitas deficiências. Os juízes não são formados nem... Não todos. Uma boa parte dos magistrados, do Ministério Público e dos tribunais e também dos funcionários judiciais, não estão devidamente capacitados. Todos nós conhecemos os métodos utilizados, em muitos casos, para o ingresso na magistratura. Recentemente nós ouvimos contestação por parte de... de contestações por parte de cidadãos que tiveram algum interesse em concorrer para a magistratura, que rapidamente desistiram porque achavam que não conseguiam lá chegar. Quer dizer que há o problema de ineficiência, há o problema do funcionamento e organização interna, há o problema da transparência. Nenhuma decisão dos tribunais é publicada. Quer dizer que ninguém sabe o que acontece. De outro lado, nós temos o problema, o nível mesmo da gestão e funcionamento dos tribunais. Nós recebemos relatórios do Tribunal de Contas. Neste momento está a decorrer uma ou outra, porque mesmo a gestão do património dos tribunais não é feita de acordo com a lei. A ministra da Justiça disse ter constatado que as decisões que são tomadas pelos tribunais em que o Estado é parte sempre sai prejudicado. Elisamado Vaz subiou que é necessário garantir a independência dos tribunais. O Estado é prejuízo ao Estado de Santo Mense. É o que nós constatamos permanentemente. Todos os casos, mesmo nos casos em que o Estado de Santo Mense poderia não ser obrigado, se a lei fosse respeitada corretamente, a pagar indenizações, o Estado de Santo Mense acaba pagando indenizações. Nós desconfiamos seriamente que algumas decisões que são tomadas e que o Estado é parte, o Estado é sempre prejudicado. Mas é o Estado de Santo Mense, não é um partido político. E então o que tem que ficar claro é que não pode haver, nem há interesses diretos para que o sistema judiciário seja pertencente a um partido político. Não. Tem-se que garantir a independência dos tribunais. E a reforma toda prevê. Não há interesse do governo nem do partido no poder colocar mal no sistema judicial, disse a ministra da Justiça, para depois acrescentar que os tribunais não resolvem os problemas dos partidos políticos. Não há interesse do governo nem do partido no poder colocar mal no sistema judicial, nem do governo nem do governo nem do ADI, em colocar a mão no sistema judiciário. E depois é de se perguntar qual é o interesse em politizar-se os tribunais, quando os tribunais não resolvem problemas dos partidos políticos. O governador do Distrito 9.150 da Roter Club chegou este domingo ao país. Nesta sua missão, o governador Roter já estabeleceu contactos com os ministros das Infraesturas, recursos naturais e ambiente e da agricultura e desenvolvimento rural, Teodorico de Campos. O governador do Distrito 9.950 da Roter Club chegou a São Tomé e Príncipe este domingo. Bichaus tem como missão inteirar-se sobre o andamento das duas representações desta organização existentes no país e estabelecer novos programas de ação. É a obrigação dos governadores visitar todos os clubes dos distritos que eles cobram. Portanto, eu venho aqui manifestar o nosso apoio aos clubes de São Tomé e dar o apoio do Roter Club internacional nas ações que são desenvolvidas aqui no país em benefício das pessoas de São Tomé e Príncipe. No quadro desta visita, nas primeiras horas desta segunda-feira, Frederico Bichaus foi recebido pelo ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Carlos Villanova. De seguida, dirigiram-se ao bairro 3 de Fevereiro, onde se juntaram ao ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodorico Campos, para fazerem o plantio de árvores. Por isso, nós tivemos a oportunidade de encontrar dois ministros do governo de São Tomé e Príncipe. Sua excelência, seu ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais e Ambiente, e o ministro da Agricultura. É normal que, quando um membro do Rotary visita um país, a preocupação é encontrar os representantes do governo. Por isso é que nós, através desse ministro, queríamos agradecer ao governo de São Tomé e Príncipe, na sua totalidade e, em particular, à sua excelência, ao seu presidente da República, pelo apoio que tem sido dado ao Rotary de São Tomé, para que ele possa desenvolver as suas atividades. Essa atividade de plantio de árvores é qualquer coisa que eu realizo cada vez que visito um país. Portanto, um dos grandes objetivos da Rotary Internacional é, portanto, trabalhar na proteção do ambiente. Cinco dias é quando há de durar a visita deste responsável da Rotary. Recorde-se que a Rotary Club é uma associação sem fins lucrativos que concentra as suas ações em apoios aos mais desfavorecidos. Muito obrigado. 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 O governador do Distrito 9150 da Rotary Club, a visitar São Tomé e Príncipe. Foi validado esta segunda-feira o Plano Nacional para a Prevenção de Gravidez Precoce. O documento foi elaborado pelo Instituto Nacional da Juventude, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. O plano tem um horizonte temporal de 4 anos, ou seja, de 2018 ou de 2022. Para além do INPG e do Unicef, outros parceiros estão envolvidos neste plano, como os Institutos da Droga e Tóxica Dependência e da Juventude, com o propósito de prevenir a gravidez precoce. Uma das nossas prioridades para darmos resposta a este estudo é trabalhar um pouco com a família. Nós sabemos que a família é a base de tudo. Sendo a família a base de tudo, nós, para além de algumas ações que já temos vindo realizar, quer com o suporte televisivo, quer com a campanha de sensibilização na comunidade, quer dentro da escola e fora da escola, nós agora vamos trabalhar também com a família, a paz de encarregados, associações dos pais, no sentido de nós conseguirmos dar resposta à família, que é a base de tudo, dentro da casa, onde os filhos normalmente devem respeitar os pais, também devem estar munidos de informações. Também falamos um pouco de alguns assuntos sem tabu, no sentido de os nossos filhos poderem realmente estar munidos, estar cientes que é uma responsabilidade assumida. Segundo o representante do Unicef, a gravidez precoce é uma realidade no país e urge estancá-la e a mesma tem estado a aumentar. Ao longo dos anos, temos tido dados e temos feito inquietos sobre a gravidez precoce, o Mix, uma das fontes de dados sobre a gravidez precoce, e temos notado que há jovens que antes dos 18 anos, portanto, durante a infância ainda, adolescência, estão a ter filhos. Qualquer filho tido antes dos 18 anos pode ser um problema físico para a própria jovem, para o próprio bebê também, e além disso também problemas psicológicos, por ter uma gravidez antes do tempo. Validado o Plano Nacional de Ação para a Prevenção da Gravidez Precoce. Em alusão aos 25 anos da conservação sobre a biodiversidade, a Direção-Geral do Ambiente lançou no Centro Cultural Português a Semana sobre as Mudanças Climáticas, com a exposição sobre a Realidade Ambiental em São Tomé e Príncipe. A inauguração da exposição, pela presença do Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural. A exposição do clima em São Tomé e Príncipe, o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodoro Campos, o Embaixador da União Europeia, estiveram presentes na referida exposição. Estou muito feliz por estar presente nesta exposição que retrata o ambiente e as alterações das mudanças climáticas em São Tomé e Príncipe. O Ministro Teodoro Campos apela a colaboração de todos para mitigar os efeitos climáticos. Estamos a diminuir a utilização dos pesticidas de forma a produzirmos produtos orgânicos. Estamos a utilizar as melhores tecnologias para a produção no setor hortícola. E logo, também queremos que haja uma maior qualidade. Hoje, nós sabemos que tem havido um grande investimento no setor florestal, mas, de qualquer forma, tem havido um grande ataque nas nossas florestas. Dizer que, recentemente, ainda fui informado que, mesmo a nível do distrito de Mesoche, algumas árvores que foram plantadas, estou a falar de Gugu, que é uma árvore centenária, que está já em fase de crescimento, mas, infelizmente, tem havido ataque. E, portanto, não é só a responsabilidade do Governo, como eu disse, mas sim a todos os santomenses. Todos nós teremos a que contribuirmos para que o país seja em benefício de todos os santomenses e não só. A exposição está para atento ao público até ao dia 25 do mês corrente no Centro Cultural Português. A República Democrática do Congo inicia esta segunda-feira uma campanha de vacinação com o objetivo de conter o surto do vírus, ébola. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ameaça, ébola já matou 25 pessoas desde o início de abril. As autoridades do país informaram que 4 mil doses de vacina foram enviadas no sábado para a cidade de Badaka, onde, na semana passada, se registraram os primeiros casos de ébola em área urbana, desde o mais recente surto do vírus registrado no início deste mês. No Hospital Wangarta, os Médicos Sem Fronteiras estabeleceram uma ala de isolamento. Reorganizamos as instalações de acordo com os regulamentos internacionais para garantir que não há contaminação para o pessoal e os pacientes. Há pacientes que chegam aqui que são casos suspeitos ou prováveis e que só podem ser confirmados posteriormente. A Organização Mundial da Saúde informou que o ébola matou 25 pessoas desde o início de abril. O vírus provoca febre hemorágica, vômitos e diareia e é transmitido através de contato direto com fluidos corporais de pessoa infectada. A confirmação da doença em Badaka, uma cidade com cerca de 1,5 milhões de pessoas, levou a OMS na semana passada a declarar o risco muito alto para a saúde pública do país e um risco alto para a região. A organização afirmou que a situação pode ser controlada e ainda não é uma emergência internacional de saúde pública. Esta é a nona epidemia na RDC desde que a doença foi identificada na década de 1970. Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela entre denúncias de irregularidades, alta abstenção e muitas críticas internacionais. Maduro foi reconfirmado presidente da Venezuela pelo Centro Nacional Eleitoral. Entre denúncias de irregularidades, o líder do Partido Socialista Unido da Venezuela conseguiu cerca de 68% dos votos e deixou um recado aos Estados Unidos, um dos países a denunciar as eleições venezuelanas como falsas. Eles não têm a mínima capacidade de interpretarem e entender a mensagem que está a enviar ao povo da Venezuela. Não têm a mínima capacidade de algo. A única capacidade é de varer, varer e ameaçar. A Venezuela tem o seu próprio caminho e hoje estamos a fortalecer o próprio caminho da Venezuela. O segundo mais votado nestas eleições foi Henry Falcone, o líder da Avançada Progressista, uma força dissidente da coligação da oposição Mood, ficou-se pelos 21%, mas denunciou irregularidades no sufragio. Nós não reconhecemos este processo eleitoral como válido, correto e concretizado. Para nós, não houve eleições. É preciso haver novas eleições na Venezuela. O escrutínio foi confirmado após contados mais de 22% dos votos. A participação ficou-se pelos 46% dos mais de 20 milhões de eleitores registados devido às suspeitas de farsa a União Europeia e os Estados Unidos ameaçam a Venezuela com sanções. China e os Estados Unidos de América terminam guerra comercial e imposição de novas taxas aduaneiras. A informação foi avançada num comunicado conjunto depois do encontro do vice-primeiro-ministro chinês com o secretário de Estado de Trump em Washington. O informado permitirá... A compra de bens e serviços aos Estados Unidos. Os produtos agrícolas e a energia serão os setores para já a serem explorados. As metas a cumprir foram definidas. Numa visita a Pequim, há duas semanas, os americanos exigiam uma redução de 200 mil milhões de dólares no déficit comercial até 2020. Chineses e norte-americanos propõem-se ainda a aumentar a cooperação na questão da propriedade intelectual, um dos calcanhares de Aquiles da China. Após o anúncio, o responsável norte-americano afirmava que o país suspendeu temporariamente a imposição de tarifas à China. Veja, depois do intervalo, o Taça de Portugal, Desportivo das Aves, vence o Sporting e conquista o troféu. Apoio! 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 Apoio!